Olá pessoas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e conseguindo estudar para a prova do Enem. Hoje, dando sequência à coletânea de vídeos, a gente vai falar sobre os assuntos que mais caem e hoje, em especial, o assunto que mais cai. Juntos, esses assuntos contemplam mais de 33% da prova, o que quer dizer que, estudando com muita qualidade esses assuntos, você vai acertar mais de 5 questões da prova, certo? Então, vale você estudar com muito cuidado. Hoje, o tema do vídeo é acústica e, de uma forma geral, fenômenos ondulatórios. Esse assunto é muito recorrente nos últimos anos e todo ano cai ao menos uma questão desse assunto. Então, é fundamental, se você ainda não viu nada sobre fenômenos ondulatórios ou sobre acústica em específico, você pare tudo o que você está fazendo para estudar esse assunto. Vou mostrar para vocês, na prática, como é que a gente pode ter uma outra forma, uma nova visão, digamos assim, para estudar a física. Vale lembrar que, apesar do que eu vou falar, é fundamental que você faça as questões de física. Não é uma opção. Se você não para, algum instante, para resolver problemas de física, provas anteriores do Enem, você está estudando errado. Não é opcional, é obrigatório fazer exercícios. Mas, existem outras formas que a gente pode utilizar para melhorar esse método tradicional. Então, preste atenção no vídeo a seguir. Muito bom esse vídeo, né? Então, vocês percebem que, mesmo não necessariamente falando sobre física, a gente tem um assunto muito importante, que inclusive pode estar na sua prova do Enem, que é efeito Doppler. Mas o que é que tem efeito Doppler com esse vídeo das pessoas imitando Fórmula 1? Vejam. Dentro de acústica, um dos fenômenos estudados é o efeito Doppler. O efeito Doppler acontece da seguinte forma. Como uma fonte sonora está emitindo o som em uma determinada frequência, aquela frequência chega ao ouvido da pessoa, do ouvinte, do observador, de forma igual. Porém, quando a gente tem uma modificação, quando ou o observador ou a fonte está se movendo, ou os dois estão se movendo, a percepção do observador é diferente da fonte, é diferente da frequência emitida pela fonte. Podendo ser ou uma frequência mais alta, e aí se você já estudou esse assunto, você lembra que uma frequência mais alta está ligada a um som que a gente chama de um som mais fino, que na verdade ele é agudo, então ele tem uma frequência muito alta. Ou um som mais grave, que é um som com a frequência mais baixa. Então, minha voz, que não é muito grossa, ela não tem uma frequência tão baixa assim. E aí vocês observam que enquanto os amigos estavam tentando imitar o som da Fórmula 1, do carro da Fórmula 1, você percebe que eles fazem o um som. Essa modificação, a frequência, a onda sonora emitida pelo carro, ela é a mesma. Só que como ele está se movendo em relação ao observador, a frequência muda de acordo com a aproximação inicial do carro e posteriormente quando ele está se afastando. Existe uma equação, e aí você pode dar uma pausa para assistir videoaulas, se você ainda não viu esse assunto. E se você já viu, é um momento para você fazer algumas questões e tentar relembrar esse assunto e utilizar a Fórmula. Se você tem dificuldades em resolver questões que envolvem cálculo, que envolvem funções matemáticas, volta no vídeo anterior que eu dou cinco passos de forma muito clara para você resolver qualquer questão de Física. Vale lembrar que não tem como você resolver uma questão de Física se você não sabe Física. Então, é muito importante que você use outras ferramentas como, por exemplo, vídeos no YouTube ou Rios e etc., para auxiliar o seu estudo. Mas eles são opcionais à medida que os exercícios são obrigatórios, ok? Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre outros assuntos que são fundamentais para você conseguir tirar uma nota muito boa no Enem. E aí Amém.